Bom, a minha missão é ajudar as pessoas, ajudar as organizações a entenderem melhor como funciona a economia, o mundo dos negócios, dos investimentos, inovação, transformação tecnológica, empreendedorismo e, por consequência, tomar decisões melhores, todos atingirem resultados melhores, porque fazendo isso a gente ajuda o país inteiro a melhorar e, principalmente, ajuda a vida de cada um a melhorar. E, bom, esse reconhecimento dos profissionais de recursos humanos, que são exatamente os profissionais responsáveis dentro das empresas por cuidar das pessoas que me incluíram entre os cinco indicados para esse prêmio de Top RH na categoria palestrantes, me alegra enormemente, quer dizer, não tem como não ficar orgulhoso, feliz, contente com isso aqui. Agora, o que eu acho que é mais importante quando eu vejo a função do RH em como ele pode contribuir nesse processo pós-pandemia, que foi tão complicado, tão traumático para todo mundo, é bastante amplo. Antes de mais nada, eu acredito que... muita gente fala que o ano de 2020 foi perdido, eu acredito que é o contrário. O que a gente precisa pensar é como transformar o ano mais diferente das nossas vidas, que foi 2020, no ano mais importante das nossas vidas, numa oportunidade de repensar o que a gente vem fazendo e fazer melhor. Isso vale desde o ponto de vista estratégico de todos os negócios, então vários negócios se reinventando, mas vale do ponto de vista pessoal de cada um de nós. E eu acho que do ponto de vista de RH, vale em relação à carreira dos colaboradores, a como esses colaboradores trabalham, como poder melhorar essa relação deles com as empresas. Então, para dar um exemplo, para mim o mais óbvio é a questão do home office. Nós fomos forçados a trabalhar de casa por muito tempo, mas depois disso muita gente gostou de trabalhar de casa. Então, segundo uma pesquisa da USP, 70% das pessoas, se pudessem optar, não queriam voltar para o escritório. Uma outra pesquisa mostra que 53% consideram até mudar de empresa para poder ter esse benefício do home office. Então, a gente criou uma situação única na história, até onde eu conheço, que os recursos humanos podem oferecer um benefício, que é essa flexibilidade que o home office traz, não só sem custo, mas até reduzindo os custos para as empresas. Como fazer isso, mas ao mesmo tempo garantir que aquela inovação que acontecia quando os funcionários de áreas completamente diferentes se encontravam num cafezinho, tinham uma conversa, de repente davam um estalo de uma coisa nova, isso precisa ser garantido. Fazendo isso, eu tenho certeza que os departamentos de recursos humanos das empresas vão colaborar para as empresas, para os seus colaboradores e para o Brasil como um todo, que aliás, mais uma vez, é a minha missão também. Então, como eu dizia, estou super feliz, contente por essa indicação para o prêmio Top RH, porque ela está completamente alinhada com a minha própria missão. E aí Obrigado.